Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o meio campista Luan, aquele mesmo ex-atlético nerd e tudo mais que vive uma fase bem interessante no Goiânia nesse ano, não em relação a números, mas por ele ter voltado a jogar e certamente por ele ter ficado parado quase dois anos, perdeu muito espaço, que eu vou comentar aqui com vocês sabe que ele poderia ser uma alternativa para o Remo na disputa da Série C, um jogador que pode jogar de meia, de ponta direita que não está velho, está com 33 anos, não acho que ele vai aposentar por agora vou trazer aqui um pouco mais de detalhes, até mesmo dessa fala do Gustavo Moreno que afirmou que iria trazer mais jogadores de peso inclusive dois nomes aqui que tem sido especulados, um desses com conversas bem avançadas para ter esse retorno ao Remo pelo menos de acordo com alguns portais paulistas, vou trazer aqui um pouco mais de detalhes só antes de começarmos aproveito aqui para deixar seu like, se inscrever em nosso canal, me chamo Gustavo esse aqui é o canal Black Arthur Foot e contei com a ajuda de vocês, torcedores do Remo para chegarmos a essa próxima meta aqui no Youtube, que é de 56 mil inscritos só tem um pouco menos de 470 inscritos no canal, se você está assistindo e não se inscreveu aproveite aqui embaixo para se inscrever, deixar seu like, sem dúvidas nos ajuda bastante esse aqui é um canal que nós postamos apenas notícias dos clubes fora do eixo então se você puder se inscrever e dar essa moral aí para a gente quem sabe no final de março ainda não chegamos a esse objetivo de 56 mil aqui no Youtube bom, então primeiramente eu quero começar falando aqui com vocês sobre essa fala do Gustavo Mourinho eu vou deixar aqui essa matéria lá do portal O Liberal está aqui, o treinador Gustavo Mourinho afirma que Remo vai fazer novas contratações e realmente um reforço então ele havia comentado desde o início quando ele chegou de que iriam chegar reforços, mas seriam jogadores de peso realmente que cheguem para serem titulares não necessariamente jogadores atletas que estavam na Série A ou algo nesse sentido não, mas olhando para o atual plantel do Remo, você olhar ali e falar esse jogador chegando hoje que por exemplo seria titular absoluto que é esse o intuito então da equipe de contratações que até agora desde quando o Gustavo Mourinho chegou o Silas foi um jogador que chegou no meio desse período com a saída do Camilo o Remo foi lá e buscou o Silas para esse papel de meia e até agora não tivemos mais outra contratação porém como a janela está fechada vai reabrir agora no mês de abril depois do estadual e vai ficar aberto até o início da Série C então certamente vai ser uma janela oportuna para o Remo ir atrás de reforços que é justamente sobre isso que eu quero focar aqui nesse vídeo de hoje e falando aqui sobre reforços o primeiro que tem conversas avançadas é o Felipe Marques onde eu vi aqui no portal Net Lusa afirmando que o atleta que pertence à portuguesa deve se juntar ao Remo depois do campeonato estadual e tendo esse retorno do Felipe Marques depois de basicamente 4 temporadas e meia ao clube do Remo onde ele havia jogado lá em 2018 onde foram 14 partidas e 3 gols marcados pelo Remo logo depois ele sai e vai jogar a Série B pelo Londrina 27 jogos e 8 gols já comentei aqui sobre ele no canal só que ainda não tinha essa confirmação de que o atleta está realmente bem encaminhado para esse retorno pelo menos de acordo com as informações desse portal ele que jogou muito tempo também no Cuiabá foi um jogador importante no Cuiabá na sua história mesmo ele tem mais de 100 jogos pelo Cuiabá marcou nesse período 11 gols e outras 11 assistências também teve um bom desempenho, ajudou o time a subir duas divisões permanecendo na Série A, jogou Sul-Americana pelo time passou também pelo Novo Horizontino e no São Bernardo do ano passado apenas 2 gols em um total 40 jogos disputados e agora na portuguesa no Campeonato Paulista 10 jogos, não marcou nenhum gol e nenhuma assistência mas ele tem aquela característica que a torcida já está acostumada jogador baixinho ali, de criação, pode jogar de ponta direita, ponta esquerda ele que é dessa, tem 1,66m, então ajuda bastante, bem ágil nessa parte ofensiva pode deixar a sua opinião aqui embaixo, o que você quer dizer sobre esse atleta nos comentários então a gente está no segmento aqui do nosso vídeo eu tenho aquela para vocês da Máxima FC, patrocinadora aqui do canal que eu quero mostrar aqui, você que é bom de bolão 300 reais em premiações no bolão totalmente grátis para você participar, bem simples faz seu registro aqui na descrição do nosso vídeo vou mostrar como que faz aqui vou clicar nesse bolão, clico aqui em continuar nessa conta eu ainda não fiz o login para mostrar como que faz para vocês então nesse bolão aqui valendo 300 reais, como que faz? eu gosto de ativar essa opção de mostrar as odds para eu saber quem que é o favorito, quem que não é ainda mais vai ter jogos que eu não vou saber quem que são os times igual esse amistoso aqui, não sei vou colocar aqui, por exemplo, 0x0 beleza, aí tem Irlanda e Bélgica quanto você acha que vai ficar? acho que vai ficar 2x1 para Bélgica Eslováquia e Alça, 1x0 para Eslováquia agora lá, Inter Miami e New York e Red Bulls 2x1, bora colocar aqui e aí então, Gustavo, tem que acertar tudo para receber uma parte desses 300 reais? não, você pode acertar, por exemplo ah, eu acertei, desses 4 palpites, eu acertei os 4 vencedores por exemplo, Bélgica, Benin, Áustria, Inter Miami todos venceram e eu coloquei que eles venceram beleza, vai ficar numa pontuação acertei todos os vencedores e acertei um placar exato e aí vai ficar no seu ranking, né você vem aqui, ó, salva faz aqui, ó, esse seu registro e tudo mais bem tranquilo e aqui você vem em ranking, ó vou sair aqui para vocês que mostra aqui os 10, 15 primeiros colocados que vai dividir essa bolada de 300 reais isso grátis, tá, gente? grátis, grátis paga tudo certo a máxima UFC eu vou deixar aqui para vocês, ó essas outras torneios que você pode entrar, ó entrar 3 reais entrar 5 reais 10 com uma premiação bem mais alta quarta de clássicos 2 mil reais em premiações 10 reais para participar vamos ver aqui quem são os times, né ó, Vila Nova e Goiás quanto será que vai ficar jogo? Sport Náutico, Fortaleza e Ceará Bahia e Vitória então para você começar na máxima UFC o link está aqui embaixo na descrição bom, quero falar agora com vocês sobre o Luan jogador que está atualmente no Goiânia e vive uma fase interessante depois de ter retornado aos gramados, né ele que jogou bem na semifinal contra o Goiás bateu o último pênalti, né e conseguiu a classificação nos pênaltis eliminando o Goiás nas quartas e avançando para a semifinal contra o Atlético Goianiense foi o primeiro jogo da ida o Goiânia até abriu 2x0 no placar mas o Atlético virou, né para 3x2 um jogo bem complicado porém o Goiânia e o Luan dando essa volta por cima jogador que pode jogar de ponta direita e meia ofensivo função que eu diria principalmente nas beiradas que o Remo ainda precisa meia já não sei até que ponto mas certamente se chegasse agregaria bastante o Goiânia não vai ter divisão para disputar então acabou que o mês de principalmente em março ou início de abril já vai estar livre no contrato e buscar quem sabe um time da Série C Série B que eu acho que o Luan certamente tem espaço até mesmo na segunda divisão mas como o Remo tem uma condição financeira até que interessante por estar na Série C eu acho que seria um nome interessante pelo Goiânia nesse ano 7 jogos não marcou nenhum gol e nenhuma assistência mas tem sido uma peça muito importante para a criação de jogadas por que eu falo que ele ficou quase dois anos parado porque a última passagem dele no futebol foi em 2023 pelo Mirasol uma partida 2022 12 jogos pelo Goiás saiu pela porta dos fundos e tudo mais jogou aí depois antes no futebol japonês depois que deixou o Atlético Mineiro 2020 foi bem 6 gols em 31 jogos mas em 2021 apenas um gol em 18 partidas jogador que fez basicamente sua carreira no Atlético Mineiro de 2013 a 2019 durante muito tempo ele era titular absoluto 50, 60 jogos por ano não é um atleta de marcar muitos gols tipo tirando 2013 a 2015 que ele marcava 10 gols por ano depois ele começou a jogar mais centralizado ou com ponta direita mesmo e contribuiu mais com passes o último ano dele foi 2019 que até terminou bem 55 jogos 6 gols e 9 assistências eu acho que para o elenco do Remo poderia ser interessante ter um jogador com essas características é igual eu falei no início do vídeo o Gustavo Moreno não vai trazer um jogador para ser um complemento de elenco e sim peças que vão ser importantes o Remo na minha opinião também tem muitos jogadores já experientes não rechearia de medalhões de 35, 34, 32 anos de idade não mas o Luan quem sabe não poderia ser uma alternativa mas pelo lado direito com ponta direita e o meio de criação saiu o Camilo chegou então em relação ao Silas que faz esse papel pode deixar a sua opinião aqui embaixo sobre essa questão se fosse para priorizar reforços quais posições você colocaria deixar a sua opinião e para terminar aqui com vocês quero até deixar essa matéria aqui também do Liberal falando do interesse no goleiro Luiz Daniel vou deixar aqui para vocês já tinha comentado sobre ele também que é um alvo por gol quem sabe o Marcelo Rangel não tenha agradado por exemplo o Gustavo Mourinho ou para ser um reserva imediata Luiz Daniel 30 anos de idade jogou no Santo André nesse ano no Campeonato Paulista chamou a atenção 12 jogos até porque ele jogou contra times muito fortes Palmeiras, São Paulo, Santos enfim acabou aí chamando a atenção e pode ser uma alternativa para essa próxima temporada ele que então já passou por vários times passou bem pelo Sampaio Correa nos últimos 3 anos no qual jogou mais de 100 partidas pela equipe do Maranhão jogou também no São Caetano durante muito tempo São Caetano, São Bento, São Bernardo mais equipes do interior do futebol paulista e eu acho que pode ser um bom goleiro é aquela coisa né você chegaria para ser titular olha eu não sei eu particularmente acho que o Marcelo Rangel é melhor mas pode fazer uma sombra goleiro vive jogador de futebol a vida em si tem fases que você vai estar muito bom e outros nem tanto né então para ser uma alternativa para reserva mesmo até porque o Vinicius se aposentou eu não acho que seja exagero pensar em mais um goleiro já comentei sobre ele nesse vídeo no último vídeo não vou enrolar mais aqui então eu vou deixar aqui aparecendo para vocês nesse outro vídeo onde eu falo mais sobre essas opções sobre outro destaque do Carioca na ponta esquerda que na minha opinião seria um baita reforço para o Remo na Série C está aparecendo aqui para vocês está aqui também o QR Code da Uleplayers para você começar aparecendo aqui na tela e o link embaixo da Máscara FC também para você garantir esse bolão grátis 300 reais em premiações valeu galera e aí e aí e aí e aí